Na comunidade de Caeté, os moradores ficaram iliados depois que uma tempestade atingiu aquela região lá. Olha só! Olha a pressão da enxurrada! Pelo que a gente pode ver aí, olha a imagem que mostra a mulher se arriscando na correnteza. Olha lá, olha gente, não pode! Ah, seu apresentador aborrecido, o senhor está doendo estúdio falando isso aí que eu não posso me arriscar? Porque é perigoso, gente, se arrisca na correnteza aí, olha. Mas a pessoa tem que voltar pra dentro de casa também, né gente? Como é que faz, né? A gente fica aqui também, a edição fala, comenta aí, Nico, sobre o perigo aí da pessoa atravessar. Mas aí, ô meu editor, eu fico... É, entendi, eu entendi esse raciocínio, é bom falar dele, tá certo. Pra pessoa se conscientizar, até pra não pegar uma doença também, né meu editor? Pra também não correr um risco de escorregão ali, trupica numa pedra. Cai com o rosto lá no chão, se afoga, é levado pela enxurrada, vem junto o lama com... É, ele tá falando lá, ó, procurar locais seguros, tá certinho. Eu que sou aborrecido mesmo aqui, tô... Eu fico às vezes com receio da pessoa que tá atravessando lá, fica pensando que eu tô confortável pra falar disso. Aí o diretor falou uma coisa certa aqui, o DS, ó. Acionado de Defesa Civil, falamos isso também... Começamos o balanço geral falando de um desabamento parcial, de um prédio aqui no Conjunto Sim, Valadares. A gente citou Defesa Civil, porque a tempestade, o nome é tempestade, gente. Ela vem de uma vez, cai aquele volume d'água terrível. Aí sobe córrego, sobe tudo. Pega assim, de surpresa, a questão de segundos. Talvez não dá nem tempo de chamar Defesa Civil, mas chama. Liga pra um vizinho, ô fulano, chama alguém da prefeitura, pelo amor de Deus. Pede pra vir aqui na zona rural. O povo conhece aí tudo. De vez em quando a turma come aí um churrasquinho, um franqueado. Mas a minha fala aqui é pra não se arriscar aí, gente. Não se arrisca, não. Como que Minas Gerais tem sofrido nesse começo de ano com esse aguaceiro, né? É sempre no início do ano, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, né? É. E o Rio Grande do Sul também sofre, né? O Brasil todo, né? Esse clima nosso é diferente demais. É, nós somos tropicais, né? É.